Outono, a natureza segue em movimento, a Globo também. Olá, bom dia pra vocês, seja bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril de 2020, e o Bom Dia Pernambuco está no ar. E a gente vai falar aqui dos nossos destaques, porque a gente vai falar ao vivo com a repórter Bianca Carvalho para falar, infelizmente, do avanço do número de casos do coronavírus aqui no estado de Pernambuco. Infelizmente aumentou. E também a gente vai falar aqui no nosso Bom Dia Pernambuco, que a gente vai falar com o municipalista daqui de Pernambuco, o presidente municipalista, sobre como as prefeituras estão lidando com a pandemia, como as cidades estão lidando com a pandemia do coronavírus. Já já a gente vai mostrar isso aqui no Bom Dia Pernambuco, tá certo? E também a gente vai falar com a presidente da Compesa sobre o abastecimento das cidades, como vai ficar o abastecimento das cidades durante a pandemia do coronavírus, tá certo? E também nós vamos falar aqui no Bom Dia Pernambuco, um caso preocupante do leite materno, que está diminuindo por conta da pandemia do coronavírus. As mães não estão querendo doar com medo de infectar os bebês de cem-nascido. E a gente vai falar sobre esse assunto aqui no nosso Bom Dia Pernambuco. E também a gente vai mostrar aqui também no Bom Dia Pernambuco, sobre os hospitais. O hospital da mulher que vai ter o número de leitos aumentados para pessoas com casos de coronavírus. O prefeito Gerardo Júlio anunciou isso numa coletiva de imprensa lá no Recife. E também a gente vai falar sobre notícia boa aqui no Bom Dia Pernambuco. Porque empresários estão construindo, estão fazendo viseiras em impressoras 3D para proteger as pessoas que trabalham em hospitais contra o coronavírus, tá certo? E é com a imagem da cidade de escada que nesse exato momento está fazendo 26 graus, a máxima é de 31 graus, que o Bom Dia Pernambuco está começando agora. E agora são 6 horas e 3 minutos. A gente vai falar agora com... A gente vai mostrar uma videochamada do presidente municipalista José Patriota. Ele falou com a nossa equipe sobre como as prefeituras estão lidando ao combate do coronavírus. O que elas estão fazendo e que pretendem fazer nesse tempo de pandemia. Acompanhe. Primeiro com o funcionamento pleno da UBS, focado exclusivamente nessa questão. Depois, quando o caso é suspeito, se encaminha para a unidade local de saúde ou a unidade de referência regional, que são os hospitais regionais localizados nas cidades polos de cada região. E a partir do regional se encaminha para o hospital de referência, se for necessário. Muitos pacientes são apenas observados, isolados e acompanhados a sua evolução clínica para poder ser encaminhado para uma unidade de referência maior, tipo Oswaldo Cruz ou Caruaru, etc. Preciso que haja um trabalho permanente, efetivo, de educação e de orientação à população para manter firme as medidas restritivas. Essas medidas são essenciais. Para isso é preciso usar todos os meios de comunicação com penetração local. As emissoras de rádio, carros de som, as barreiras nas estradas de epidemiologia. É uma constante, além das equipes locais, das UBSs que estão no porta-a-porta, na hora da vacina que estamos fazendo, na grande maioria, casa-a-casa. Então, todo esse contato, essa informação, ela é constante, é permanente. E, às vezes, impedindo o funcionamento e dificultando as aglomerações. E olha só, gente, o número de casos de coronavírus aqui em Pernambuco passou dos 100 casos. A gente vai falar ao vivo com a nossa repórter Bianca Cavalho para falar mais sobre esse caso. Bom dia, Bianca! Isso foi a notícia que a gente deu ontem, né? Uma mulher de 37 anos foi a última vítima confirmada para que a gente tivesse agora nove casos. A história dessa mulher, ela mora no Recife, e aí, primeiro, atípico, né? Porque a gente não tinha tido ainda essa situação de morte tão jovem assim. A gente tem mortes, tinha, até agora, de 60 anos para cima. Entre 60 e 69, entre 70 e 79, com mais de 80 anos, a gente tinha três casos de morte. Agora, a gente tem essa paciente de 37 anos. Aí, aconteceu assim, no último dia 25, ela sentiu sintomas leves de início. Tosse e febre, uma moleza. Foi para um hospital privado. Contou o que estava acontecendo, foi medicada, foi atendida, recebeu alta. Disseram para ela voltar para casa. Aí, quando foi no dia 26, ela piorou. Começou a sentir muita dificuldade para respirar. E aí, já foi para o hospital, já teve que ser entubada. Teve uma parada cardiorrespiratória. Morreu. E fala-se desse histórico dela, de cardiopatia, de doença no coração. Mas a gente não sabe exatamente que tipo de doença era essa. Acho que você... A gente vem falando sobre isso aqui, né, Pedro? Vem falando mais de pessoas com hipertensão, com diabetes. Ontem, a gente falou de um transplantado renal. É um outro tipo de situação. Pessoas que têm uma bronquite crônica, asma crônica. Agora, a gente tem essa mulher de 37 anos nessa situação. Recife continua cheio de casos. É o local onde mais tem casos. Recife concentra 70% dos casos. São 74 dos 106 confirmados. São só no Recife. Aí, hoje, a gente tem casos em 12 municípios. No arquipélago de Fernando de Noronha. E tem casos também de outros estados. As pessoas que estavam passando por aqui fizeram o exame e positivaram aqui. Mas que são de outros locais e de outros países também. Mesma situação. Estavam aqui, passaram por aqui, mas não são daqui do Brasil. Ontem, todo dia, né? As autoridades de saúde do Recife e também do Estado fazem entrevistas coletivas pela internet. A gente vai ver agora o que disseram o secretário estadual de Saúde, também o secretário de Saúde do Recife. Vamos ver. Registramos 11 novas ocorrências da Covid-19 em nosso Estado. Totalizando agora 106 ocorrências. Infelizmente, também registramos a primeira morte em pessoas abaixo de 60 anos. Uma mulher de 37 anos, moradora do Recife, que morreu no dia 26 de março em uma unidade de saúde privada na capital. Queria ressaltar ainda a importância da população manter o isolamento social. Se não fossem essas medidas que nós estamos adotando hoje, Hoje, certamente, nós já estaríamos vivendo uma fase de um maior crescimento dessa epidemia. O que a gente precisa destacar é o esforço, o compromisso da grande maioria da população pernambucana com as medidas de restrição. E a gente quer deixar o recado também para que as pessoas não relaxem. Reforçar aquilo que nós já dissemos antes, né? Os jovens não são invencíveis. Quando a gente vem aqui dizer que a doença é mais frequente em pessoas acima de 60, 70 anos, É porque as estatísticas mostram isso. Mas, ninguém está completamente livre do risco de fazer uma forma grave ou mesmo de morrer pela doença. Às vezes as pessoas estão sentindo sintomas extremamente discretos e não levam isso em consideração. E pensam em ser um simples resfriado. Quando, no momento epidemiológico que estamos vivendo, qualquer tipo de sintoma clínico pode ser o COVID-19. Então, é extremamente importante não desprezar qualquer tipo de sintomatologia. Então, um exemplo muito comum que vem acontecendo nos últimos dias, São pessoas que queixam de uma discreta dor na garganta, sem febre, sem dor no corpo, Sentindo-se muito bem e, por conta disso, só é uma simples dor de garganta, eu vou trabalhar. Mas, numa situação como essa, esse convívio no trabalho, por essa simples dor de garganta, Se for realmente o vírus, que pode ser, ela vai estar transmitindo para outras pessoas. Ninguém deve achar que uma sintomatologia leve não seja COVID. E, justamente por isso, que a determinação, tanto das secretarias municipais e estaduais de saúde, É a liberação do emprego, o isolamento domiciliar e o autocuidado e a auto-observação. É, né, gente? A pessoa pode estar com sintoma leve e ter COVID, A pessoa pode não ter sintoma nenhum, ser assintomática e ter COVID-19 e estar transmitindo para todo mundo. Daí a importância do isolamento que a gente vem reforçando aqui. Pois é, Bianca, obrigado pelas suas informações. Infelizmente, o número de casos de coronavírus subiu aqui no estado de Pernambuco, Mas os casos de cura aumentaram. E a gente vai falar sobre esse assunto aqui no nosso Bom Dia Pernambuco, tá certo? Porque agora a gente vai falar, a gente vai mostrar uma videochamada Que a presidente da Compesa, Manuela Marinho, Ela falou com a nossa equipe sobre o abastecimento nas cidades por causa da pandemia. O abastecimento das cidades vai ser maior. E também por conta das chuvas que aconteceram nesta semana no interior do estado, Que teve um aumento muito grande. Teve barragem até que transbordou graças ao nosso Bom Deus. Acompanhe. Há mais de 10 dias, né, vemos que a quantidade de chuvas tem aumentado os nossos mananciais. E nós já mudamos o calendário de mais de 27 cidades, né? Hoje, estamos anunciando que a partir de amanhã, Caruaru muda oficialmente o seu calendário. Antes estava 5 por 15 e agora, a partir de amanhã, vai passar 5 por 10. Conforme a gente tinha anunciado, Gradativamente, a gente já tinha melhorado áreas periféricas, Como Luiz Bezerra Torres, Zé Carlos de Oliveira, Rendeiras, Por conta do aumento do manancial de Tabocas, que abastece Santa Cruz do Capibaribe. Então, a gente não vai mais fornecer água do Prata Piranji para Santa Cruz, Vai ser abastecido por Tabocas. E essa água do Prata Piranji, que ia para Caruaru e para Santa Cruz, Vai ficar em Caruaru, vai melhorar de sobremaneira o abastecimento em Caruaru. Enquanto Santa Cruz, que a gente só estava conseguindo abastecer 30% da cidade, Já estamos abastecendo 70% da cidade e também reduzimos muito o rodízio. E já estamos abastecendo Cumaru, Passira, Riacho das Almas, Surubim, Vertente do Lério, Toritama, Casinhas. Todas essas cidades não estavam sendo abastecidas por Jucasinho. Estamos abastecendo 100% dessas cidades. E elas reduziram também muito o rodízio. Conforme a gente anunciou, no dia 19 de março, Nós já incrementamos 500 litros por segundo no sistema Tapacurá, Beneficiando os morros da Zona Norte. Até o dia 10 de abril, nós estaremos incrementando, Através do sistema Pirapama, mais 400 litros por segundo, Que vai beneficiar Pina, Brasília Teimosa, Jordão, a área do Ibura. Até o dia 30, contando com a chuva, que vai melhorar o sistema Bita, A gente vai aumentar também o sistema Swap. Vamos fazer a inversão do abastecimento da cidade do Cabo, Através do sistema Swap, e liberar mais água para o sistema Pirapama. O Urjaú também estará entrando com 400 litros por segundo, Agora em abril. Então, tudo isso para ofertar mais água para a região metropolitana. E conforme a gente tinha dito, também estamos fazendo as obras emergenciais. Ontem começamos na comunidade do Zepelin, São Martim, Terminamos uma obra em Ipojuca, estamos com obra em Goiana, Em Moreno, para aumentar. São obras curtas, mas que vão atingir uma boa quantidade de pessoas Para que a gente consiga melhorar o abastecimento. E também estamos com a nossa operação de carros pipa, Cada dia aumentando a quantidade, porque estamos terminando o credenciamento As questões legais de contratação para aumentar. Mas na região metropolitana, nós já beneficiamos mais de 9 mil pessoas, Com 2 milhões de litros de água, em áreas como Nova Descoberta, Rio Doce, Butrins. E olha só, a gente está na hora do intervalo. A gente já já no Bom Dia Pernambuco vai mostrar sobre o aumento do número de leitos No Hospital da Mulher, lá no Recife, notícia boa. Já a gente vai mostrar aqui no nosso Bom Dia Pernambuco. E também a gente vai mostrar aqui que a doação de leite materno diminuiu Por conta da quarentena, da pandemia do coronavírus. Já a gente vai mostrar na reportagem que vai falar mais sobre esse caso, tá certo? Para tranquilizar as doadoras de leite, tá certo? E também a gente vai falar sobre notícia boa, Porque empresários estão construindo viseiras para proteção da Covid-19. Não sai daí, Bom Dia Pernambuco, volta já! E é isso gente, muito bom dia para você que está nos acompanhando. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril de 2020. A gente está fazendo mais um Bom Dia Pernambuco. E lógico, esse Bom Dia Pernambuco é diferente. Estamos em alta definição, graças ao nosso Bom Deus. A gente está em alta definição, Full HD, 60 FPS. A melhor definição para você que nos acompanha aqui no nosso canal. Mais qualidade de imagem. O som está ruimzinho ainda, mas a gente vai melhorar se Deus quiser. Tudo no tempo dele, tá certo? Mas aqui estamos em Full HD, 60 FPS. Mais qualidade, mais realidade, mais definição. Para você que nos acompanha aí de casa, no seu celular, no seu computador, no seu tablet e na sua Smart TV. Eu tenho recebido no Instagram, no WhatsApp, no Facebook e também na página do nosso Facebook, facebook.com.br.alainrique. E também no nosso Twitter. Eu voltei lá no Twitter, estou fazendo postagem, estou dando minha opinião lá sobre os principais fatos que acontecem no Brasil. Se você quiser me seguir lá no Twitter, vai lá, arroba.alainrique.tv. Todas as minhas redes sociais é arroba.alainrique.tv. O Facebook também é arroba.alainrique.tv, que é a nossa página no Facebook. Que estou recebendo em todas as redes sociais, várias pessoas nos assistindo pelo Smart TV, no computador, no tablet. Você pode nos assistir por onde você quiser. Você pode comentar, interagir, deixar o seu gostei aí. E também o dislike, né? Que nem todo mundo fala, né? Sua opinião, crítica para ver como você pode melhorar o nosso canal. Tudo, opinião. Dicas. Ah, preciso melhorar isso, melhorar aquilo, aquilo, isso. Tá certo? Muito obrigado a você que está nos acompanhando aqui no nosso canal, que isso tudo aqui que a gente está fazendo é graças a você que nos acompanha aqui no nosso canal, tá certo? Muito obrigado mesmo a você que nos acompanha. Só a Deus, agradecer a Deus, agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso Bundo de Pernambuco. Nossas redes sociais estão passando aqui embaixo, aqui embaixo da tela, tá certo? Muito obrigado mesmo. E essa semana vai ter plantões sobre o coronavírus, telejornais e outras emissoras falando sobre o coronavírus, estreia, tudo você acompanha em primeira mão aqui no estado de Pernambuco, no canal Alan Rickteve, tá certo? A gente já vai voltar porque já está no último comercial. A gente já vai voltar com o nosso Bom Dia Pernambuco. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Pernambuco. Obrigado pela sua audiência aqui na TV Globo. E olha só, gente, a gente vai falar agora sobre o aumento no número de leitos no Hospital da Mulher no Recife. O número passou de 70 leitos e ainda vai aumentar. O prefeito Gerardo Júlio do PSB do Recife, ele falou na coletiva de imprensa sobre o aumento no número de leitos. Veja. 19 novos leitos e equipamentos recém-chegados e respirador e agora a gente chega a um total de 31. Um outro número importante dos leitos do Hospital da Mulher, a gente já tinha anunciado que lá são 208 leitos no total, 154 de UTI, é que o Hospital da Mulher já conseguiu realizar, nós já realizamos a contratação de 374 profissionais e desses 374 profissionais, 98 profissionais são médicos. então já 374 profissionais contratados pelo Hospital da Mulher, pudendo então colocar esses 31 leitos de UTI já em pleno funcionamento, continuar com o convencimento da população para ficar em casa. é muito importante que isso aconteça porque a gente está avançando a cada dia com a ampliação de leitos, mas a gente precisa que as pessoas fiquem em casa, não pode todo mundo adoecer ao mesmo tempo porque nós vamos ver um colapso na saúde como vimos em muitos países. é importante que essa curva de crescimento de pessoas contaminadas pelo vírus, ela seja o mais lenta possível para que não fique todos doentes ao mesmo tempo. E olha só gente, aqui no nosso Bom Dia Pernambuco vai falar de uma notícia muito triste. Por causa da quarentena, o aumento no número de leite materno diminuiu. O estoque no MIP está em 20%, isso é um dado alarmante porque tem mães que precisam desse leite para dar para os seus bebês recém-nascidos. Nessa reportagem que você vai ver agora, explica que você pode sim continuar doando leite. Veja agora na reportagem mais detalhada. A necessidade do isolamento social está prejudicando os bancos de leite em Pernambuco. No Hospital das Clínicas, que fica no Recife, o estoque está com apenas 20% da capacidade total. Temos uma rota que faz a coleta de leite nas casas das mulheres. Vão nas residências das mulheres pegar esse leite, mas elas estão dizendo que estão com medo de fazer a doação, mesmo sem a necessidade de elas saírem de casa. A rede brasileira de bancos de leite humano pede que as mulheres não parem de doar para não zerar os estoques. Os médicos garantem que o coronavírus não passa pelo leite materno. A coleta em casa é feita de forma segura para a mãe, para o filho dela e para o bebê que vai receber a doação. A única condição é que a doadora esteja completamente saudável. Mas essa já era uma recomendação do Ministério da Saúde antes mesmo do surgimento do novo coronavírus. As mulheres que quiserem doar devem ligar para os centros de referência do estado onde moram. Neste momento de pandemia, o leite materno é fundamental para a saúde do bebê. A solidariedade é que vai ajudar a salvar vidas dos prematuros, graves, extremos, que estão precisando do leite para a sobrevida deles. Pois é, continue doando o leite para o estoque do MIP aumentar para as mães sem nascida, dar o leite aos bebês. As mães que não podem ter leite, dar leite para os bebês sem nascido. Que esse leite é fundamental para o crescimento da criança. E como aqui no Bom Dia Pernambuco nem tudo é preocupação e também notícias tristes, a gente vai falar de uma notícia boa, claro, porque empresários estão construindo viseiras para proteger enfermeiros, pessoas que trabalham no hospital nesse tempo de pandemia da Covid-19, do novo coronavírus. Essas viseiras vão chegar primeiro nos hospitais. E quem está fabricando é os empresários em impressoras 3D. Tudo é feito com plástico. Tem empresas que estão fazendo também com plástico reciclável. Acompanhe. A loja fica no bairro de Santo Antônio, no centro do Recife. As portas estão fechadas. Aqui, nada de atendimento ao público. Os esforços estão concentrados na produção de viseiras. É um trabalho que envolve tecnologia e criatividade. A impressora 3D é a aliada na produção. A parte que encaixa na cabeça é impressa em plástico ABS, material resistente e flexível. O processo demora duas horas para fazer apenas uma haste. A outra parte, que cobre o rosto, é feita de um plástico PVC transparente. Ele é cortado nesta máquina a laser. É bem mais rápido e o resultado do trabalho sai em dois minutos. Por dia, essa empresa consegue produzir apenas 10 viseiras. Mas ela não está sozinha. Engenheiros, pesquisadores e outras empresas de desenvolvimento também estão juntos nessa iniciativa. A gente está fazendo uma vaquinha com todas as pessoas, empresas, pessoas físicas. Podem entrar no nosso site e eles comprarem a máscara. E essa máscara é doada para o hospital. Nelson Henrique também teve um papel importante nesta produção. Ele é fisioterapeuta do Hospital Getúlio Vargas. E ajudou a construir o modelo final feito aqui. Durante uma aspiração, durante algum procedimento, o paciente pode inclusive tossir. E alguns respingos, algumas partículas podem ficar no rosto do indivíduo. Claro que é um percentual pequeno, mas quanto mais a gente evitar esse risco de infecção, melhor. As primeiras peças foram entregues a alguns profissionais. Pela primeira vez eu vi a equipe sorrindo. Estou falando sério. Então a equipe já ficou muito mais tranquila. No processo de retirada desses equipamentos, o indivíduo também pode se contaminar. Então é extremamente importante não apenas fornecer o equipamento, mas também fornecer o treinamento para que essa desparamentização seja feita de forma adequada. O protetor facial é uma peça a mais, mas de maneira alguma ele vai substituir a máscara. Pois é, né? E é com essa notícia boa que a gente vai encerrando o nosso Bom Dia Pernambuco de hoje. Se você quiser ver e rever quantas vezes você quiser, vai lá no youtube.com.br E a gente vai ficando por aqui. Fica agora com a cobertura completa da pandemia do coronavírus no Bom Dia Brasil. A gente vai ficando por aqui. Bom dia, forte abraço, se cuide. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri